Mário, eu queria que você contasse um pouco pra gente o que a Aspect tem feito no mundo e no Brasil. A gente tem trabalhado com diversos clientes de diversas indústrias no mundo. Alguns cases, inclusive, que a gente abordou aqui, que o Joe falou aqui, é a parte hotelaria. Então, o foco é você conseguir colocar o cliente, e não só o cliente, mas as pessoas interagindo e obtendo as respostas às suas perguntas, tanto através de busca de dados, de informações automáticas, quanto até filtrando isso e colocando, no caso de conversar com o humano, mas já com um especialista, onde as questões primárias e básicas, as mais frequentes, a gente consegue dar essa resposta automática na hora e no canal que o cliente deseja. Então, no caso aqui de hotel, tem o Hedson lá de Londres, que você consegue fazer praticamente todo o processo, toda a interação sua através de texto, através do... o canal inicial foi o SMS, mas já estão trabalhando outros ali, message. Então, assim, você consegue fazer check-in, você consegue fazer pedidos de alimentação, qual o restaurante mais próximo, ah, eu quero um restaurante italiano, onde é que é. A gente está trabalhando, inclusive, na parte de reserva. Então, para essa parte de hotelaria, ah, eu quero passar minha roupa. Então, você chega, chegou no quarto, olha, eu queria passar minha roupa, lavar minha roupa. Então, já chega, já aciona a pessoa interna do hotel para fazer esse... buscar a roupa e o horário de entrega da roupa. Ah, então, ele coloca à disposição do hóspede, né, toda essa interação com respostas automáticas e com... interagindo com outras áreas que vão atender o seu pedido. A gente tem alguns exemplos na parte de... tem um cliente forte também, que é o Lloyds, também na Inglaterra, que ele usa uma solução antifraude nossa, que tem economizado muito... porque a fraude gera muita despesa, né, muito custo. Então, é... onde a gente usa uma tripla validação para... no momento do saque, um exemplo, especificamente. Então, vamos supor que você está fazendo um saque em Nova York e seu celular já está... seus números já estão registrados no banco. Então, é... você é validado via geolocalização. Se o seu celular está naquele local onde você está fazendo o saque, você recebe uma validação via texto, onde você vai digitar sua senha para fazer a verificação se a senha corresponde. E a solução faz uma ligação para via biometria de voz validar-se a você. Então, assim, não só uma validação através do canal tradicional, por exemplo, senha, como você consegue usar todos os canais ao mesmo tempo e aí melhorar a assertividade dessa... dessa... validação da pessoa. Um outro exemplo, a gente tem Overstock, que é Overstock.com, que é uma empresa de compras online, onde a gente está trabalhando todas as nossas soluções, que a gente chama de Triple Play. Então, não só a parte do agente interagindo via voz, SMS e chat, e-mail, como também a parte do autoatendimento, o Omnichannel, via SMS também, e também a parte de gestão das pessoas. Então, eles têm cerca de 600 pessoas lá, 600 posições de atendimento. Então, a gente tem uma solução completa que permite você gerenciar e oferecer para o cliente final a melhor experiência. Porque tudo começa em você se colocar no lugar do cliente. Como que eu, como cliente, gostaria, que todos nós somos, de ser atendido? E qual canal que eu gostaria em qual momento? Porque dependendo da interação, você vai ter um canal que é melhor. Você não tem sempre um canal voz ou SMS, não é sempre um canal que é melhor para todos os processos. Então, qual o canal melhor para essa interação? E qual o canal que o cliente quer usar naquele momento? Porque, às vezes, você está num momento que você quer uma interação que você consiga interagir para executar alguma tarefa. Às vezes, você quer online, você quer conversar. Então, o mais importante é as empresas entenderem que o consumidor, nós, a gente precisa ter essa percepção do outro lado, que você é especial. Que a empresa quer conhecer você, que ela quer que você interaja mais com ela. Quanto mais interação, mais ela conhece você. Isso é meio que um paradigma. A gente até conversou hoje aqui, porque essa de, ah, não responda esse e-mail, você evitar um pouco, porque o custo tradicional de uma interação é caro, o antigo. O custo novo, através de diversos canais, tem baixado cada vez mais. Então, você possibilita conversar mais com o cliente e, quanto mais você conversa, mais você pode oferecer ofertas diferenciadas. O caso do Facebook, do Zuckerberg, quando anunciou o Messenger como uma ferramenta, o que está por trás? Ele está colocando o Facebook, onde tem as fanpages, com todas as empresas, todas as informações das empresas e ofertas, e os clientes, que são milhares, milhões, que estão cadastrados com todas as suas características. Então, ele coloca a empresa e a pessoa e um canal para, isso é um exemplo de um canal que está vindo aí com força total. Então, a gente tem, a Asp tem trabalhado com o Facebook, com diversas empresas, com a nossa solução por trás, para possibilitar essa experiência diferenciada, essa melhoria no atendimento. Inclusive no Brasil, você já tem um trabalhando com empresas aqui no Brasil? No Brasil, a gente tem alguns cases na área financeira, onde a gente, através de parcerias, a gente construiu um auxiliar automático para gerentes, por exemplo, num processo de antecipação de recebíveis para a indústria de cartões. Então, o gerente que faz esse processo e tinha que visitar os clientes, os estabelecimentos, hoje em dia ele tem um gerente que faz todo o acionamento e posiciona esse gestor de quem está interessado, quem não está, sendo que a informação já chega, já com a negociação já pronta. Tudo via um autoatend self-service. Então, esse é um exemplo. A parte de saúde, agendamento de consulta. Então, a gente tem implementado já com automação self-service, onde você consegue falar qual o procedimento que você está precisando, qual a disponibilidade dos médicos, e ele já faz a reserva automaticamente. A gente tem alguns exemplos bem interessantes que a gente pode aprofundar depois. Tudo que a gente viu aqui hoje já está virando realidade. Já. E numa velocidade muito rápida. A gente está num momento mundial da sociedade em que a gente tem todas as gerações vivendo ao mesmo tempo e usufruindo na mesma velocidade de tudo. Então, a gente tem os milênios, a geração Z, Y, os mais velhos, todos ao mesmo tempo e tendo acesso a isso. Então, não é aquele, antigamente, que tinha uma pessoa que era mais, o jovem que tinha acesso ao computador e ele que fazia e que tinha... Não, hoje em dia está tudo distribuído, com todo mundo tendo acesso. Então, e a gente está vendo o mercado brasileiro com potencial imenso, já acontecendo e com potencial imenso aí para os próximos anos. Até já. Obrigado. Obrigado. Obrigado.